E galera, nesse vídeo eu vim trazer pra vocês o widget novo da Motorola, beleza? No caso do Moto G6, eu trouxe um vídeo há um tempo atrás falando do widget do Moto G6 Tudo mais foi bem no dia que lançou ele O vídeo está indo bem, já está com 2 mil e poucas views Mas tinha umas crianças chatas aí no comentário falando que Ah, não sei o que, conteúdo fake, cara Logo quando saiu, todo mundo viu o widget Olha aqui a diferença, atenção, praticamente iguais, cara Praticamente iguais E não, cara, não é conteúdo fake Raramente, cara, se você acha que eu trago conteúdo fake pro meu canal, beleza Eu não trago conteúdo fake pro canal, nunca foi essa a intenção Se eu já fiz parecer isso, ok, cara, desculpa, mas não Não, não trago conteúdo fake pro canal Eu trago vídeos aqui praticamente todo dia, cara Eu levo a sério o canal, né Apesar de eu não ganhar nada por isso É um hobby mesmo, eu gosto de fazer vídeos Mas nunca tive a intenção de enganar as pessoas, tá O que aconteceu foi o seguinte Eu até expliquei nos comentários do vídeo, cara Nossa, criança muito chata, cara Mas vamos lá Não, 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 claro, eu não vou discutir com criança Não vou brigar com criança, né Mas, como vocês podem ver, cara, os dois widgets aí são praticamente iguais Eles mudam apenas o tamanho e a cor de fundo, né O da direita, que é o antigo É um pouco mais escuro, né E o da esquerda, que é o novo Ele é maior e o fundo é mais transparente, digamos assim Então, praticamente igual Não muda quase nada A não ser essas duas coisas, né E todos acharam que a Motorola tinha novamente reciclado esse widget Mas não, ele é novo, tudo mais O ícone do aplicativo mudou Depois eu vou mostrar pra vocês, tá É, o ícone do aplicativo mudou É, enfim Teve essas pequenas mudanças aí Aí o cara vem dizendo A criança vem dizendo no comentário Sei lá Tudo fake, tudo mais, são bosta Cara, beleza Vai espremer espinha na casa da sua mãe Cara, sinceramente Tô com paciência pra discutir com criança Mas, vamos lá Diferenças aqui Já mostrei pra vocês, ó Tem aqui o novo aplicativo Tá mostrando até a cidade que eu tô morando Mas tudo bem, ó O novo aplicativo tem essa cara Bem normal E o aplicativo antigo tem essa cara, tá Ambos mostram as mesmas informações Só vai mudar a mesma estética É... Sobre o ícone do aplicativo Vocês vão ver o widget, tá Dá pra você instalar os dois simultaneamente Um não é a atualização do outro Então, ó Temos aqui os dois Vocês podem ver, ó Clima e tempo Aqui é o antigo E aqui é o novo Então o ícone mudou um pouco, tá É... Sobre o peso deles O antigo ele vai... Ele vai tá pesando bem pouco Como vocês podem ver, ó Apenas 6 MB aí, ó 6 MB e 38 O novo Eu acho que ele vai tá pesando muito, cara Eu não sei porque ele tá pesando muito 53 MB é muito pro aplicativo de widget, tá Muito mesmo Eu não sei porque ele tá pesando isso tudo Sinceramente Eu achei muita coisa Mas, enfim Eu tenho espaço e sobra no celular Mas é isso Eu vou... Acho que eu vou tá... Eu não sei se eu vou escolher o vídeo antigo Que eu postei Enfim, eu tenho que fazer alguma coisa Algum negócio que eu não tive tempo ainda, tá Mas... Depois de eu tá editando os vídeos Que eu tô adiantando hoje Eu vou tomar algumas proibências com o vídeo Que eu trouxe, né Porque, beleza Eu errei, tá Eu trouxe esse widget Achando que era igual, tá Mas não é Como vocês podem ver Tem algumas mudanças É... Mas o que eu não vou aceitar aqui nos comentários do canal É que o cara, sei lá Julgue o canal por um vídeo, né Que foi nada mais nada menos que um engano, né Muita gente aí Muitos inscritos Como vocês podem ver aqui, ó Tô em muitos grupos de WhatsApp, cara Tem muita gente aí que fala comigo Né Muita gente falou pra eu fazer logo o vídeo Os caras mandaram um monte de links desse widget Achando que era o mesmo, né Que como eu disse Motorola tem essa fama de reciclar os widgets E todos acharam, né A maioria, pelo menos, achou que Esse também era o caso de reciclagem de widgets E que não foi Beleza, foi engano, tudo mais Não vou discutir mais com esse cara Que ficou comentando Falando merda lá nos comentários Não vou mais discutir com ele Porque, pô É feio discutir com criança, né Mas, enfim É... Vou tomar algumas proibências Eu acho que eu vou mudar Tambinei o título Ou exclui o vídeo, sei lá Não sei Porque no vídeo lá eu já falo Que é o widget do modo G6 e tudo mais Mas... É... Não sei Eu vou pensar se eu excluo ou não Acho que o melhor O melhor a se fazer é excluir Né Porque, enfim Não adianta mudar o título Se no vídeo eu falo que o widget é do modo G6 Né Mas, enfim É só um vídeo mesmo Pra trazer o novo widget E mais pra esclarecer Aí... É... O engano Né Entre aspas Que a gente teve aí Como esse pequeno contratempo Esse pequeno lapso, né Mas é isso aí O que eu quero dizer é que o canal Não tem conteúdo apelativo Não tem conteúdo fake Não tem nada disso Quem acompanha Tipo Quem tem bom senso Quem acompanha todos os vídeos sabem É... E cara Não façam que nem essa criança que Sei lá Julgou o canal Por um vídeo e tal Eles não conhecem O cara não conhece o canal Então Eu nem... Nem briguei tanto É... Apenas pedi Pedir desculpas Até o momento É o... Ele não pediu Tá Pra você ver o orgulho O orgulho que essas crianças De hoje em dia tem Mas, beleza Vou tá excluindo o vídeo antigo E esse aqui vai ser postado Não hoje, dia 26 Vai ser postado amanhã No caso Hoje que vocês tão vendo Dia 27, né Mas é isso Eu vou tá adiantando Outros vídeos aqui Vai ter mais vídeos aí Separados Vai ter um vídeo separado Somente da Launcher É... Talvez do... Dos gerançadores de arquivos Não sei O gerançador de arquivos Tá com bug Tudo mais lá Mas... Eu acho que eu não vou trazer pro canal Mas é isso O vídeo de widget Já tá ficando um pouco longo Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Tá E a diferença Tirem suas conclusões É... Se o conteúdo Que eu... Se aquele vídeo que eu trouxe Era... Era apelativo e fake Ou não Porque é praticamente igual Tá Vocês podem ver aí Então Foi realmente um engano Tanto meu Quanto dos meus amigos Dos inscritos aí Que conversam comigo Pelo WhatsApp Mas é isso Não tem um... Não deu satisfação A essa criança Não... Não... Enfim Eu não devia nem ter explicado Por quê Mas eu tô explicando aqui Em vídeo Mesmo só pra esclarecer Né Se você, sei lá Ficou em dúvida É... Se aquele era o mesmo widget Tá aí A diferença entre eles É... E é isso Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui